O futuro passa pela ponta dos pés, um projeto na Vila Cruzeiro do Sul ensina futebol a cidadania para crianças e adolescentes. É o que você vai ver no quadro Tempo do Esporte, que vai ao ar no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. O projeto Meninos da Vila foi criado há cinco anos por Larissa, professora de educação física. A ideia nasceu quando ela fazia estágio no postão da comunidade. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças e adolescentes e eu vi que tinha uma escola na frente do postão e desenvolvi um projeto. O Recreio é bom dentro dessa escola para os pequenos e em conversas informais com esses crianças e adolescentes do turno da manhã, que o sonho deles era fazer um time de futsal para jogar em quadros cobertos. E ali começou o Meninos da Vila. São 120 alunos, entre crianças e jovens, que se reúnem aqui todas as quintas-feiras para jogar futebol. E também para trocar experiências, mas principalmente para projetar o futuro. Eu quero fazer a faculdade de educação física e continuar o projeto com a Larissa junto. Celtas, mouros, vikings e saxões estiveram aqui no estado neste final de semana. Mais de 300 pessoas participaram no último sábado da segunda edição do Medieval Festival, um evento que ocorreu em Charqueadas promove uma volta aos tempos da Idade Média. Prepare-se para voltar no tempo. Estamos na terra dos arqueiros, celtas, mouros, reis e princesas. O século é o 9 d.C. e a região é a Nortúmbria, habitada pelos saxões e ameaçada pela invasão viking. Bem-vindo à Idade Média. Quando a gente fez o festival, a gente botou na cabeça que a gente tinha que ter uma historinha. Seria uma história, um enredo para o pessoal poder brincar aqui dentro. O pessoal criar um personagem e dentro da nossa história eles também poderem, sabe, ter um caminho para eles poderem. Então a gente começou a criar uma história. E aí dentro da história a gente optou por um período da Idade Média, que seria mais ou menos 900 d.C., que seria a época em que os saxões, os vikers começaram a invadir a Britânia. Nina preparou a roupa de elfa por duas semanas. Eu pesquisei bastante na internet a questão dos vestidos da época, né, a questão da arqueria, do arco, das flechas, porque a gente gosta bastante de arqueria, né. Então uma coisa que tivesse a ver com isso e que tivesse a ver com o evento também. E Bruno fez um escudo de madeira de 8 quilos, como os medievais. Aquela coisa de filme de que tu andava a luta inteira com o escudo, aquela coisa linda, o escudo de lado, não existe, não é verdade. Então tu iniciava a batalha fazendo uma parede de escudos, com teus escudeiros na frente, com os arqueiros e os lanceiros atrás. Depois que os arqueiros e lanceiros fizessem o trabalho deles, largavam seus escudos e iam para a batalha. O festival é o único do gênero aqui no estado, inspirado nos que acontecem em pequenas cidades da Europa. Reúne quem gosta dos livros, filmes e histórias em quadrinhos que lembram a época medieval. A Idade Média hoje, ela está muito em alta, por causa de filmes, seriados, Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Tem muitos filmes e muitos seriados que falam da temática. Óbvio, eles romantizam um pouco da história, mas a referência está ali, sabe. Muita gente acaba gostando e se apaixona por ele. A única exigência do festival era que todos aqui estivessem vestidos com roupas que lembrassem a Idade Média. E realmente, depois de um tempo aqui, a gente tem vontade de colocar uma roupa para entrar mais no clima. Aí a produção conseguiu uma roupa para mim, a produção do festival, e é o que eu vou fazer agora. Vou me vestir como se eu estivesse na Idade Média. Pronto. Agora eu estou me sentindo mais à vontade para continuar a matéria. Vamos lá? Vamos lá. Além do lançamento de gnomos, também teve arco e flecha e arremesso de lanças. Tudo foi pensado para lembrar a Idade Média. Nada de talheres ou guardanapos para comer os pratos da época. Muito menos copos para beber o hidromel, a bebida preparada com mel, água e levedura de cerveja. É a bebida dos vikings, dos deuses nórdicos, né. Acredita que ele é a bebida mais antiga da humanidade. Ela é antes do vinho e da cerveja. Foram dez horas para fazer lembrar vários séculos de história. Quem vestiu a fantasia conseguiu voltar no tempo. É importante a gente vir e se sentir no evento. Mais legal que uma festa fantasia? Com certeza. Com certeza. Dificilmente numa festa fantasia a gente vai poder tirar flechas de verdade, né. Então é bem interessante. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho